olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal eu sou mamuto juma de moçambique na cidade de mukuba e hoje estamos aqui ao ar livre eu e emerson hoje ele vai se apresentar vai falar um pouco dele e é isso bem esse é o segundo vídeo do quadro conhecendo moçambique e hoje vamos falar da cidade da beira então caso tenham gostado da ideia do vídeo não esqueça de deixar o seu like compartilhar os vídeos com seus amigos familiares e é isso é nós sim eu sou emerson emerson roda sou morador vivo sim vivo até não estou a viver em uma guba mas sou sou residente sou natural de sofala cidade da beira e estou bem próximo à cidade mesmo estou logo no bairro ou uma zona chamada mangane sim sou estudante da universidade zambés cá em mukuba sim aqui sou vidente mas naturalidade beirense é isso não é isso aí ele já se introduziu falou quase tudo e agora vamos às perguntas que é o objetivo principal desse quadro então agora vamos conhecer um pouco da cidade da beira o emerson vai falar eu sou de lado também como vocês sabem mas tipo é sempre bom compartilhar ideias com quem também é de lá então é isso sim cidade da beira província de sofala vista como a segunda capital de moçambique é rica é rica em praias rios sim rios lagos e riachos número de população eu acho que tá lá para 700 mil pessoas na cidade da beira quase um milhão sim este é uma deva de que são pessoas nice ou seja boas boas pessoas sim gostam de partilhar experiências temos muita moda temos 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 sítios turísticos temos temos arte temos muita arte música canto e dança teatro a temos 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 também artistas plásticos e muita cena muita coisa nesse caso e a beira 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 one love ok então agora vamos começar com as perguntas frequentes aqui no quadro que é falar da cultura curiosidade sobre a cidade costumes alimentares hábitos da população de lá essas coisas todas então já em primeiro deixa eu perguntar que curso você está fazendo porque falou da universidade aqui no começo curso e o ano em que você está ah estou a fazer o curso de engenharia zootécnica ou abrange mais criação de animal doméstico ele é o meu colega ele não quis falar isso mas ele é meu colega estou a fazer segundo ano eu sou um best player na turma e no futebol ok então qual é a principal fonte de renda da cidade da beira sim principal fonte de renda na cidade da beira não tem muitos casos de agricultura cidade 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 central não tem gastos de agricultura porque não é uma zona com agro não é uma zona agro é mais ou menos trabalho mesmo como empresas empresas sim empresas de empresas de produção ou seja reprodução ou manuseamento de matéria-prima em matéria já útil como se como o caso de produção de arroz produção de de nicknikes chips também chips refrigerantes isso tudo já centralizado lá e também temos nossas assembleias municipais temos 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 muita coisa mais ou menos e tudo baseia-se em trabalho write them estudas para poder trabalhar mais ou menos como noutros distritos em que você com uma faixa etária já gradual você pode angariar fundos e criar o seu próprio seu próprio sua própria fonte de renda assim é mais ou menos assim e tem muito pouco número de pessoas que não procuram trabalho nesse caso não procura trabalho mais ou menos que nem morador da cidade porque lá é work hard mesmo temos hora de ponta lá sim ok então já que não é uma zona agropecuária os produtos que se consomem lá são produtos que vem de outros lugares do país sim 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 que vem de outros lugares assim como de outros distritos na zona centro centro mesmo centralizando como beira só fala beira só vem produtos só vem produtos migram enquanto que os produtos do tipo outras cenas outros produtos já que saem são mais produtos já industrializados sim é isso e quando que produtos de matéria-prima como arroz puro arroz em grau ou cenas desse tipo eles transportam de fora para dentro da cidade e quanto aos costumes passados né porque antigamente existiam várias coisas que as pessoas faziam assim os nossos antepassados como contar histórias ao redor de uma fogueira para seus netos e filhos então esses costumes ainda se vê lá assim nos dias atuais nos dias atuais não 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 se vê mais porque porque eu acho que o desenvolvimento tem vindo a melhorar cada dia que passa tem que pensar sim só tem mudado seu a sua forma de pensar a sua analogia quantas coisas também porque agora temos temos cinemas temos temos muito rádio e temos temos televisão também temos telefone então abaixo baixo muito baixo mesmo número de pessoas interessadas em sentar ouvir um bom conto uma boa história ou procurar saber um mito de mais verdade está de ligamento porque agora é mais ou menos tudo você pode encontrar na wikipad ou umas ou mais redes assim ou mesmo na google você pode encontrar toda a informação necessária para você poder burlar alguém ou você falar uma coisa é mais ou menos isso ok tá certo então quando a locomoção sistema de transporte público porque moçambique pouca gente tem carro né por causa do custo de vida e tudo mais então como é que a locomoção você quer sair de um bairro para um outro bairro que tá meio distante do teu ok é assim quando a locomoção locomoção transporte na cidade da beira é muito vasto é muito vasto mesmo temos muito trans temos muitas transportadoras temos locais mesmo temos distritais interdistritais e temos o que chamamos de tpb transporte público da beira isso isso quer tpb então é mais ou menos assim é mais ou menos que toda cidade da beira para cada direção todo o sítio da cidade da beira tem uma tem uma tem um transporte para lá tu pega junto aqui pode descer aí pegar outros sucessivamente como o meu caso se eu saio daqui de moguba para beira tem uma transportadora e de moguba para beira não tem avião se você for para viajar de moguba para beira ou de moguba para sofala você é obrigado a ir para aquele mano não pula e chegado lá você vai parar numa transportadora em que você tem seu e logo na transportadora é normal você encontrar um carro que dá de passagem que você pode fazer parar esses são chamados e uma coisa os chamados my love não tem os famosos dina ou caixa aberta não tem como meio de transporte na província e na cidade da beira principalmente na cidade da beira todos carros utilizados na cidade da beira como meu transporte são carros fechados como o caso do yassi famoso chapa sim sim é isso que eu quero falar nós chamamos de chapa antigamente era chapa sim agora é somente chapa e quando ouvir uma goto madaguan é uma paragem lá da cidade da beira eu uso baixa mangane essa é minha transportadora baixa mangane quer dizer que sai da minha zona até a zona em que há mais mas mas onde há recursos por comprar ou levar sim é o centro o centro da cidade é a famosa baixa baixa da cidade um ralá um xarau para os berense baixa da cidade ok também qual é o prato mais consumido quais são os pratos mais consumidos na cidade da beira os pratos mais consumidos diferentemente daqui aqui é o frango asandesiano temos de colocar em coco e nosso é frango simples frango assado frango guisado molho tomate é mais simples mesmo mais simples porque é só pegar o frango cortar pelo meio chamamos de transversal né ou transversal sim cortar pelo meio mediano abrirem em duas partes iguais em seguida colocar aquele nosso alho básico e o nosso caldo deixar a ferver ou pode deixar a chupa o suco suco acho que é o suco gástrico né o nosso não suco gástrico estamos a falar da o que está mais dentro do nosso organismo então o molho de limão suco acético quando fica a chupar aquilo quando a carne fica a chupar depois já sai e outro também é o arroz com feijão arroz com feijão na província de Sovala é yeah yeah super nice arroz com feijão folha de mandioca com coco e um pouco de camarão camarão seco assim às vezes também fresco mas essas são as bases da província de Sovala e esses tais caris ou carilli são seguidos com chima arroz branco arroz quisado a molho de tomate e a maior parte das vezes todo todo beirense ou sábado ou domingo com arroz com feijão todo ano é assim mesmo acho que é uma rotina básica no seu cronograma alimentício tem seu arroz com feijão no sábado ou domingo por exemplo na minha casa é no domingo domingo básico um sábado básico aliás em que ninguém vai para job não há escola não há nada a gente desfruta o arroz com feijão com patinhas com pedaços de carne mão de vaga assim sucessivamente Ok tá certo e bem muita gente que nos acompanha ou que vai assistir esse vídeo é brasileiro né então atendendo esse aspecto se por exemplo um dos que está assistindo já se deve ir para cidade da Beira qual conselho você daria a essa pessoa? Quanto à alimentação? Não só alimentação em quase tudo tipo lugares turísticos lugares que você indicaria a pessoa pode ser alimentação também Sim quanto à alimentação arroz com feijão arroz com feijão um bom arroz com feijão um bom arroz com feijão um bom arroz com feijão o frango o frango o frango o frango e temos o peixe da água doce temos um peixe chamado bagre bagre d'água doce né bagre d'água salgada bagre um bom bagre um bem grelhado um bagre grelhado com chima molho tomate e folhas de alface ai que brasileiro que que ser humano não vai querer degustar disso sim bagre nosso arroz com feijão e temos o macacana não conhecem macacana macacana é de água doce nome científico não sei mas é macacana uma boa macacana frita ou mesmo assada Berenci 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 gosta muito de gastar óleo e com isso faz muita coisa frita faz muita coisa frita mesmo gastam muito óleo são uns grandes cientistas Berenci mexem muita coisa como o meu brother Guimamodo que me disse que podia comer papa com ovo isso é muito estranho muito estranho papa de farinha de milho sim papa de farinha de milho com ovo é mais ou menos isso aí e quanto aos sítios turísticos sítios turísticos Berenci é muito bonito só de você tá na Berenci é um sítio turístico sítio turístico sim mas mas mais 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 conservados ou mais bem tratados é o nosso Sengo um quinta crocodilo tá mesmo na via do Sengo Sengo é uma praia uns vem como ilha descrita ou menos definida porque é uma zona que está muito longe da Berenci está muito longe da Berenci do litoral ou seja tá muito longe das bermas do oceano índigo o Atlântico mesmo nós somos do oceano índimo sim estamos muito longe do oceano índigo mais um caminho que a praia que oleben se deu passando por vários Stories no S nego naquele lado a famosa Sengo e é uma zona em que quando está no período da manhã as ondas baixam e no período da tarde começa a ver subida de água naquela zona fica mesmo encharcado fica mesmo impossível a entrada daquela praia é mais ou menos uma praia assim mas quando dá uma hora aquilo que quando fecha já não entra você só pode entrar no período de manhã e a tarde atleta lá baixo lá baixo lá baixo que horas duas da tarde duas a três da tarde assim para seguir logo fica fechado aquela braga e depois temos uma chamada em Jalani Jalani também é uma que tá muito longe da cidade tá bem mesmo na entrada num beco não se tem que tudo vai não há não há rede e também como no Sengo não há possibilidade de internet e não há água potável a não ser que você tire da tua casa para lá sim e temos temos também temos muito temos locais muito bonitos como o distrito de Gorongosa temos o nosso parque Rio Pungo e chega lá também Rio Pungo sim temos muita coisa boa muita coisa boa eu posso ser vos guia turístico se for necessário mas vou vos mostrar muita coisa boa e as mulheres mulheres esperenses mulheres com bom caráger humildes organizadas e mulher esperense posso para ser sincero né 80% de mulheres esperenses são muito estudiosas as que não estudam pode ser por falta de recurso ou por causa de casamentos prematuros ou seja investido porque em Moçambique também estamos a tentar sanar esses problemas mas mas por causa da familiaridade vai ser um pouco difícil mas quando eu me tornar o presidente eu vou abolir esse casamento extremo e e mas o que temos muito de esporto também de esporto é um turismo também de esporto para quem apreciar artes plásticas também temos moldados plásticas temos quadros temos muita coisa assim visite Moçambique, Visite Sofala, Visit Beira Ok então é isso ai pessoal assim chegamos ao final de mais um vídeo espero que tenham gostado da ideia do vídeo de hoje e nós foi até o próximo vídeo Yeah!